O céu deve estar rindo agora, se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente, mas vai durar pra sempre na minha memória O céu deve estar rindo agora, se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente, mas vai durar pra sempre na minha memória E agora o que resta é saudade, ainda não acredito que é verdade Mas isso foi Deus quem quis assim, pra sempre vou guardar dentro de mim Mas tenho fé que um dia a gente vai se encontrar pra terminar Aquele futebol, eu prometo vou deixar você ganhar, só pra te ver sorrir O céu deve estar rindo agora, se você já contou aquela sua história Sei que agora é tudo diferente, mas vai durar pra sempre na minha memória